ao vivo para a Paraíba inteira e também fala pra galera da internet, ó quem tá ali no nosso monitor que vai conversar comigo ao vivo agora aqui no Com Você, Natanzinho. Natan, não tem mais como a gente falar seu nome e não lembrar da vinheta, né? Oi Natan, boa tarde, seja bem-vinda ao Com Você. Boa tarde, Fernandinha, prazer imenso estar aqui no seu programa, viu? Obrigado pelo convite e é como você diz, né? Agora todo mundo conhece como é o Natanzinho falando de amor. Não tem como não. O pessoal chega na rua e pergunta, não é o Natanzinho falando de amor, pode tirar uma foda, eu digo, né? Essa vinheta, brincou a meu nome, todo mundo só conhece assim. É isso mesmo, não tem como, gente, esse moço aqui que faz o maior sucesso, tem apenas 21 anos e é um dos principais nomes da nova geração da música, cearense da cidade de Sobral. Natan, você nesse momento tá onde? Tá em Sobral, tá em Fortaleza, tá onde? Nesse momento eu tô em Fortaleza, mas eu nasci em Sobral, né? E morei minha vida inteira em Tianguá, que é uma cidade bem próxima e quando comecei meu projeto foi que vim pra cá, pra Fortaleza e foi aqui onde tudo aconteceu, né? Lançou uma música chamada Não Te Quero, que é uma versão junto com o Zé Vaqueiro e aí essa música foi meu divisor de águas, foi o que me fez ter um caminhão a trilhar. Ô Natan, a gente separou aqui, vamos ouvir um pouquinho diretor, solta aí, aumenta. Não, eu não consigo acreditar que você só me usou, me enganou demais, não me amou como eu te amei, esquece por favor, ou nada mais já voltará atrás, não sei de sofrer por você, não te quero. Me deixando assim, ou não me disse que era o fim, é hora de ser feliz, não te quero. Ai menina, essa música é linda demais Agora Natan, vamos combinar o seguinte Enquanto eu não via você Eu imaginava um ser completamente diferente Você é muito jovem E aí quando a gente escuta Você tem uma potência vocal muito grande Já imaginavam que você fosse mais velha? Às vezes as pessoas não associavam você à sua voz? Já, demais O povo chegava pra mim e disse Nossa, eu achei que era um velho de 40 anos Eu disse, calma gente A voz é muito grave, aquela voz copada Então muita gente já falou Por que que é Natanzinho? Por que que não é Natanzão? A voz dessa, Natanzinho O cara gigante, alto desse jeito Com a voz dessa, Natanzinho E eu disse, calma gente, não confundo Isso já aconteceu também com o Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro, imagina um cara velho em cima do cavalo Eu quando eu conversei com o Zé Vaqueiro A gente comentou exatamente sobre isso Porque Zé Vaqueiro Você imagina um vaquerão, né? Um homem Aí vem o Zé Vaqueiro com aquela carinha de menino Você é do mesmo jeito O cabelo inclusive tá maior que nessa gravação aí, né? Foi que ano aí? É 2020, 2019? Aí é 2020 2020, né? Aí foi na live de Xande Uma live de Xande, live de Natal Xande como anfitrião Convidou todo mundo da empresa Todos os artistas E foi aí onde a gente lançou essa música Tava um cabelo pequeno em mim Eu me lembro que aí A gente não tinha ainda lançado nem uma música que repercutisse A nossa meta pra essa música era um milhão No YouTube, né? Era meu sonho ter uma música Um milhão de visualização no YouTube E hoje a música já tá chegando Faz 100 milhões de reproduções Só essa música, Não Te Quero Só no YouTube tem mais de 50 milhões Então, Deus tem que colocar na mão e abençoar É graça A gente separou uns números aqui Pra gente conversar sobre Temos aí a marca de quase 100 milhões de reproduções Nas plataformas digitais Viu, Júnior? Vamos comigo aqui Com o hit Não Te Quero Mais Como você bem lembrou A gente já ouviu um trechinho Tem a outra música que você lançou recentemente Do EP O Diferente dos Diferentes Já também já tá, né? Muito estourado A galera já tá ouvindo Vamos falar sobre essa novidade Essa música, né? A galera já tinha uma expectativa gigante Porque a gente gravou um DVD com a música morena Que também a galera tá abraçando bem Com a música minha ama de verdade E essas músicas diferentes E essas outras duas músicas Eu confio em ti Sentada Desapegada São três músicas inéditas Que a gente guardou pra lançar agora Nesse momento Então o lançamento Foi ontem Nas plataformas digitais Do áudio E hoje Foi o lançamento Do clipe oficial Como você tá vendo aí Da música Diferente Da diferente O compositor dessa música É Christian Bell Manda até um abraço a ele E é uma música Que a galera criou uma expectativa muito grande Quando eu postei um vídeo Nas redes sociais No Instagram, né? E aí A gente disse Nossa Vamos ouvir Vamos ouvir Salta aí, diretor Música 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 E se você ligar Ai, que delícia Ó, não tem mais como a gente sair Dessa história Desse piseirinho Não dá mais não, né? Desse forró mais eletrônico Não tem como, né, Natal? Pegou mesmo, né? Contagia Contagia Entra no corpo da gente Tem musiquete na cabeça Não quer mais sair E hoje em dia tá assim Você falou aí Que você criou um milhão No início de tudo isso Tem mais números aqui pra você Você possui mais de 318 milhões De visualizações totais No seu canal de YouTube A gente fez a somatória Pra te falar aqui Mais de 4 milhões De reproduções mensais No Spotify É muita coisa, menino E um dos principais sucessos, né? É a música com você Ou sim Foi gravada aí com Matheus e Cauã Eu adoro esse clipe também Como é que surgiu essa parceria Com os sertanejos? Bem, Matheus e Cauã São caras que eu escutava Desde, se eu ver Eu tinha uns 14, 15 anos de idade Tinha uma namoradinha E aí quando terminava Eu sofri Escutando as músicas de Matheus e Cauã E aí eu disse Eu acho que um Deus é maravilhoso Porque antes da pandemia Eu tava tentando Lançar uma música Que o povo abraçasse De toda forma E a música não dava certo Não virava E quando a pandemia entrou Que eu disse Meu Deus do céu Agora que não vai dar certo mesmo Foi onde Deus colocou a mão E tudo se transformou Então, do nada Eu disse Nossa Lancei a música com você Eu sei Muitos artistas no meu Instagram Comentos Inclusive eles, né? Gostaram da música E foi aí onde a gente Conversou com eles Pra fazer essa parceria E eu digo Nossa Eu sou muito fã Dos caras É demais E do nada Os caras estão comigo No meu DVD Então isso pra mim Ainda tá sendo tudo muito novo, né? Ainda tô sabendo lidar com isso tudo Mas pra mim foi uma honra gigante Conhecer eles São gente boa demais E ficou aí uma música linda Com a participação dele, né? Vamos ouvir Solta aí, diretor Vai ser com o outro Mateus e calma E o narazinho falando de amor Agora sim E hoje Eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal O que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido A seguir Em frente O que passou Se viu De aprendizado Não é porque A gente não Deu certo Que vai dar Tudo errado Acreditar Que eu vou te esquecer Já é meio O caminho andado Eu sei Que no final Vou ficar bem Com você Eu sei Ai, eu adoro Eu adoro Eu vou demais Ó, diretor Eu só acho Que a apresentadora Não fazia função Nesse exato momento Deixava a Natan cantando Misturando com os clipes Eu só ali dançando Tava tudo certo Né, Natan? O Natan Pandemia Mexeu muito, né? Com a vida de vocês Mas por outro lado Com você Com o Zé Vaqueiro Foi a possibilidade De estourar nacionalmente De certa forma Vocês serem conhecidos Então assim É meio Uma dualidade Essa coisa Puxa Não tem o público Com a galera Não tem o show Mas ao mesmo tempo Pelo fato As pessoas estarem Consumindo um pouco Mais de streaming Estarem consumindo Mais internet Vocês ficaram Vocês entraram Nos nossos lares, né? Foi exatamente isso Quando a pandemia Veio Muita artista Teve que se reinventar E a gente Se voltou Para O que O que Aquele caos O momento Que era o digital, né? Então todo mundo Se voltou para o digital Todo mundo estava em casa Então todo mundo pensou Vamos lançar música E aí onde o povo Vai ouvir a gente Vamos ter um show virtual Vamos sugerir as lives também Então a gente teve que Se reinventar Para o digital E foi aí onde A nossa acertada Que a gente focou Totalmente no digital E a gente lançou Nosso primeiro CD Que bateu Um milhão De visualizações E eu disse Nossa Nunca tinha alcançado Essa marca E o segundo Foi melhor O terceiro foi melhor E hoje Como o nosso quarto Se lançado Tem mais de 40 milhões Também lá no sua música Com essas músicas Que estão no nosso DVD Então Eu disse isso A gente tem que Voltar A nossa mira Para uma coisa Que todo mundo Vai estar ligado Que era o digital E o YouTube Todo mundo estava em casa Mas a vontade De estar no show Que isso passe logo Quem esteja junto E você está convidada Para um show meu Eu vou estar Na beira do palco Você não está entendendo Que eu vou estar lá Olha lá na frente Na transete de primeira Olha A gente está ouvindo Aqui no estúdio Não sei se você consegue Ter retorno aí Mas a gente está ouvindo A música que você fez Uma parceria Com um cantor Com o Elias Monquibel Que ficou literalmente Natanzinho E aí o Holandinho Fez o passinho E aí que visualizou mesmo Então a gente precisava Oficializar isso tudo E foi onde o Elias Me chamou para gravar O clipe oficial do Carpinteiro E eu disse Top na hora Onde você está vendo Essa blusa aí Com essa fitinha Aqui Isso aí é um pedaço Isso aí é um pedaço de fio Que a gente pegou Fio de energia Eu não acredito não Eu achava que era um suspensório Você se fantasiou É não Não tinha suspensório A gente pegou um pedaço de fio Com um fio preto Que tinha lá Botou E fez o clipe Os meninos não estavam em Fortaleza Não dava para gravar com a gente o clipe O que a gente fez Gravou nós dois em Fortaleza Eu e Elias O Holandinho Gravou de lá Onde ele estava E entre junto as imagens Mandou o cenário para ele E arranjou o cenário parecido E deu certo Aí bombou né Não Rapaz Deu certo demais A minha Como eu falei para você No início do nosso papo A minha filha tem Vai fazer três anos E todas as noites Você e o Carpinteiro Dependendo dos meus views Para vocês enriquecerem Eles estão garantidos diariamente Porque o Carpinteiro Rola na minha casa Todas as noites A criança adora Os adultos adoram A dancinha vira Centralizou E agora o Carpinteiro Ganhou identidade Que era o que faltava Quando a gente só recebia No WhatsApp o áudio né Solta aí Com certeza Só fiscalizamos Mostra aí diretor Que não tem como A gente não fazer a dancinha não E nada era pra ela E cá meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Isso é sucesso no Brasil O imperador e Natanzinho Natanzinho e o imperador Não, a gente já sabe Não, a gente já sabe as falas de vocês As vinhetas todas A gente já sabe tudo da canção Agora já sai um pouquinho Dessa irregura né O Natanzinho falando de amor E esse piseiro romântico Conquistou a galera E essa ideia de gravar com Elias Foi numa pegada Que já tava fazendo sucesso Mas às vezes Vocês pegam algo Às vezes não Na maioria das vezes Que ninguém nem ouviu E começa a tirar essa música Daquilo que era no estúdio Uma história de vocês E trazer pra todo mundo Abraçar a ideia Como é que consegue Natanzinho Emplacar tantos sucessos Assim ao mesmo tempo Porque a gente tá falando De um, de outro, tudo colado É, a gente tipo Procura ver músicas Que pessoas se identificam Sabe A gente canta música romântica Mas a gente canta música De alguém que já sofreu A gente canta música De alguém que saiu De um relacionamento E tá indo pra farra Então a gente tenta Abranger todos os públicos Onde as pessoas Possam se identificar Com a música Que a gente tá passando Porque eu acho que Essa é a real essência De ser cantor De ser música É você tocar uma pessoa Com sua letra Com sua música Às vezes uma pessoa Tá passando por alguma coisa Que a música Fala tudo que a pessoa Tá passando Então ela acaba Se apegando à música Se apegando ao artista E desde daí Não para mais de seguir Não para mais de acompanhar E é isso que é o O que a gente busca, né? Quando lança Nossas músicas Ressoa em outros corações Agora, você já gravou Com um monte de gente Mas tem alguém Que você ainda Puxa vida Eu quero gravar com fulano Tem, tem muitos planos aí, né? Para o próximo ano E ainda para esse ano E a balada agora Música se juntou Com a Vibe Que é a empresa Do Gustavo Lima Quadrinha de avião E eu sempre Fico muito fã De Gustavo Lima E com certeza Eu pretendo gravar com ele Logo dando um spoiler Eu não vou dar conta Natanzinho Falando de amor Com o embaixador Rodir Mantelou Brasil Lizeiro Aja fígado, viu? Meu Jesus Cristo Ainda bem que hoje É sexta-feira, né? Meu filho Ainda bem que hoje É sexta Natanzinho Seu Instagram Arroba Natan Com dois T's e H É assim? Tem um H Arroba N-A-T-T-A-N Pronto N-A-T-T-A-N Para vocês acompanharem Isso Para todo mundo Acompanhe lá Para vocês ficarem De fora dos nossos lançamentos As nossas músicas Para vocês sofrerem um pouco mais Porque lá tem Muita pressa Tem falando de amor Tem falando de tudo Ó, obrigada por esse papo Que Deus te abençoe Com muitos anos de carreira Com muitos outros sucessos Continue falando de amor Seja no ritmo do piseiro romântico Seja no forró mais eletrônico Do jeito que for Talento, vozeirão e humildade Você tem de sobra Isso são ingredientes indispensáveis Para uma carreira de sucesso Vamos estar aqui com 50 anos Falando de Natan Tudo certo Muito obrigado Eu que agradeço Tá bom, Fernandinho Pelo espaço E outra Quando tudo passar Eu quero estar aí do seu lado Vamos fazer outra entrevista top Eu mesmo me convidando aqui Não, mas você está intimado Você tem intimação, meu filho Não é convite É intimação Vem-se embora Que aqui a gente está aberto A receber você, viu? Pois eu vou estar aí, viu? Uma pessoa sempre assim Uma pessoa de luz Carismática E um beijo Um alô para toda a minha Paraíba Tá bom? Um cheiro para vocês Que Deus abençoe vocês Logo, logo Se Deus quiser Está fazendo show aí Deus quiser Todo mundo acompanhando Natanzinho nas redes sociais Ouvindo o Natan do Spotify Sua música Em todas as plataformas digitais Deem muito like para esse menino Porque ele é talentoso De verdade O que é bom A gente tem que aprovar, tá? Um cheiro, Natan Até a próxima Se Deus quiser Ei, hoje é sexta-feira E eu já estou no rio Magali Mel Você não está entendendo Minha senha, minha filha Eu vou com hein Eu vou com